A administração municipal de Coronel Fabriciano no Vale do Aço está realizando processos de apadrinhamento de crianças e adolescentes no município. Eles foram afastados das famílias por ordem judicial, em muitos casos por causa da violência. Um sonho possível, mas muitas vezes distante da realidade de crianças e adolescentes acolhidos em casas, lares e que aguardam na fila da adoção. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, no Brasil há pelo menos 46 mil pretendentes cadastrados e pouco mais de 3.700 crianças e adolescentes aptos para a adoção. Destas, 237 possuem deficiência física e 540 possuem alguma deficiência mental. Em Coronel Fabriciano, há 22 crianças e adolescentes em unidades de acolhimento. Destas, apenas 4 estão disponíveis para a adoção. Esta unidade funciona há um ano. Por aqui já passaram 15 crianças e adolescentes. 4 delas retornaram para os lares de origem e apenas uma foi adotada. Mas enquanto a adoção não chega, o Poder Público de Coronel Fabriciano realiza inscrições para interessados que queiram participar do programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes. O apadrinhamento não tem nada a ver com a adoção. O casal, a pessoa que queira ser pais pela adoção, ele tem que procurar o fórum, não é o abrigo, né? Então ele tem que ir até o fórum, se inscrever e fazer todo o processo legal junto ao fórum. O apadrinhamento não. O apadrinhamento, inclusive, as pessoas não podem ter interesse na adoção. Não tem vinculação com a adoção, vinculação nenhuma. E qual a importância desse apadrinhamento, então, para a vida dessas crianças e adolescentes que sonham com lá? Então, os meninos, eles compreendem e eles sabem de todo o processo de apadrinhamento. Isso tudo é tratado com eles. Inclusive, eles pedem essa questão do apadrinhamento. No momento de férias, de final de semana, eles pedem para ser padrinho. Tia, liga para um padrinho. Tia, tem o meu padrinho que saiu comigo daquela vez. Então, eles buscam por isso e eles sabem que eles irão retornar para o acolhimento. Atualmente, a casa acolhe dez crianças e adolescentes. Destes, dois estão disponíveis para adoção e o restante aguarda por definição de processo. Mas, enquanto isso, as crianças e os adolescentes podem ser apadrinhados. Há quatro tipos de padrinho. O afetivo, o financeiro, o educador e o prestador de serviços. A coordenadora explica que o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de negligência, como abandono ou afastadas da família de origem, é feito por ordem judicial. Hoje, nós temos o apadrinhamento afetivo, que é esse mesmo que eu acabei de dizer, né? Da presença saudável, de uma vinculação, de uma vivência, de uma referência na vida da criança. Então, ele vem até a instituição, a gente faz um cadastro, é feito toda uma entrevista, uma visita a esse lugar, a essa casa que vai acolher essa criança, num final de semana, num feriado, que seja levar para um parque, um circo, alguma coisa que possa vincular essa criança com esse padrinho. Entendendo que eu vou ofertar o apadrinhamento afetivo, a partir do momento que essa criança é encaminhada para a reintegração familiar ou para uma adoção, isso pode se encerrar, porque a gente precisa permitir que a criança vá. O padrinho, ele não irá permanecer com essa criança. Então, nós temos essa modalidade de apadrinhamento, nós temos o financeiro, que talvez tenha aquela pessoa que não consegue, ou pessoa física ou jurídica, que não consegue garantir esse cuidado, que não consegue estar junto, por N situações, mas ela quer ofertar algo para essa criança, ou a esse adolescente, ou mesmo para a instituição. Então, ele pode chegar não só com a questão financeira, em questão de dinheiro, sabe? Então, assim, tem várias outras formas que a pessoa pode estar ofertando. Nós temos o apadrinhamento na forma do educador-provedor, que ali é pessoa física ou jurídica também, que pode ofertar algo que vai agregar na educação daquela criança, no desenvolvimento dela, e também nós temos o prestador de serviço, que é aquela pessoa ou aquela pessoa jurídica que pode vir fazer parte da nossa instituição, prestar algum serviço à nossa instituição, aí é de forma geral. Caroline, de 26 anos, é madrinha há pelo menos um ano. Ela conta que já madrinhou crianças de casas-lares quatro vezes, e garante que a experiência é única, tanto para ela, quanto para a criança ou adolescente apadrinhado. Eu poderia dizer que esse momento é essencial na vida da criança e desse adolescente, que assim, que as pessoas que têm interesse, mas às vezes têm um pouco de medo, uma misticação sobre o assunto, procurar a informação, procurar saber de fato como que é esse processo, porque assim, é muito importante. Você compartilha o momento com o direito dessa criança e adolescente, então assim, é essencial para eles o desenvolvimento dessa criança e do adolescente, que já está passando por diversas situações dentro de uma instituição de acolhimento. Este adolescente foi acolhido aos três anos de idade. Aos 15 anos, ele aguarda por uma família definitiva. Mas, até que este dia não chega, ele gosta da ideia de ser apadrinhado. O que você mais gosta de fazer quando você é apadrinhado? Fiz o campo pescar. Pescar? Você gosta de pescar? Adoro.